Monstrengos, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um vídeo sobre a nossa realidade, tudo o que impacta na vida de um departamento comercial, de um vendedor. Então, vamos lá. Uma coisa que impacta pra caramba é a questão da inflação. No Brasil, a gente está meio acostumado, mas nós estamos tendo uma onda muito forte desse aumento e o impacto. Todo mundo está sentindo a inflação, não só por problemas só do Brasil. Então, olha, vamos lá. Primeira coisa, isso é um argumento muito forte pra você usar com seus clientes com relação ao aumento de preço, principalmente. A inflação é um composto de várias coisas pra poder aumentar, diminuir, enfim, os preços. E a inflação no Brasil, entre seus compostos, existe coisa que é aqui de dentro do Brasil e existem coisas que afetam, que são de fora do país. Por exemplo, a falta de algumas matérias-primas, por exemplo, insumo que vem de fora. Então, se falta, a tendência é que o preço aumente também. E aí, você tem um impacto na inflação nisso. Então, se está em falta e as pessoas estão buscando, o preço aumenta e a inflação colabora pra isso naquele setor. Então, se está faltando, por exemplo, transmissores pra carros, por exemplo, ou outras peças, os carros aumentaram, como todo mundo está sentindo, o preço aumentando demais também nos veículos, quanto em comida, enfim. E isso vai alternando. E aqui dentro do Brasil tem vários. Então, como é que eu uso, Tiago, esse desafio com relação à inflação pra vender mais? Então, galera, principalmente, seja você fazendo venda de um produto que as pessoas não vão financiar, enfim, de maneira que não vai impactar, quanto as pessoas que vão financiar. Porque você tem dois tipos de inflação, né? Você tem ali os juros, né? Em geral, os de curto prazo, de agora, e você tem o de longo prazo. Então, se alguém vai comprar, por exemplo, uma casa, 20 anos, 30 anos, uma indústria, vai comprar uma máquina, sei lá, 5, 10 anos, vai fazer isso. Um investimento num carro, por exemplo, vai financiar um carro, né? 4, 5 anos. Então, isso impacta demais. Se você tem um juros, uma inflação de 10%, uma inflação de 15%, isso impacta diretamente. Então, se você está falando de 5% ao ano, vezes 5, 6, 10 anos, você vê o quanto que aumenta aí mais. Então, o que que, em geral, nós usamos? Para uma discussão com o cliente que o preço aumentou, o impacto diretamente. Olha, a inflação criou um impacto com relação ao preço, realmente, antes era 10%, hoje é 12%, mas, e aí o que é mais importante pra mim na questão da inflação, mas tem uma tendência a aumentar. E, realmente, nós estamos num cenário em que a tendência da inflação é aumentar. Então, usar esse gatilho de que, sim, aumentou, e tudo bem, não queira justificar muito com isso, isso é um fato, o preço seu aumentou devido à inflação, beleza, isso é comum, e ponto final, não tem que ficar se desgastando muito com isso. O mais importante agora é deixar claro para o cliente, para ele tomar uma decisão agora, porque a tendência é que a inflação aumenta. Então, assim, se ele não comprou antes, o preço já aumentou, a tendência é que, se ele não comprar agora, na próxima vez, com certeza, o preço vai estar mais alto. E isso tem que ser uma segurança muito forte vinda da sua boca como vendedor. Então, estudar sobre mercado financeiro, olhar outras informações, aquilo que impacta a inflação também no Brasil, principalmente no teu negócio, é indispensável. Ó, guarde uma frase aqui que eu sou muito repetitivo dos meus vídeos, que é o seguinte, o ato de vender é uma atividade do vendedor. O vendedor, de verdade, ele é uma pessoa de negócios. Entender sobre o mercado financeiro, sobre como funciona a inflação, para o mercado em geral e, principalmente, para o seu negócio, é indispensável para que você eduque, inclusive, os seus clientes. Porque tem muito cliente seu que não sabe como que a inflação impacta. Tem gente que está com medo porque está aumentando e não toma decisão. Se ele não tomar decisão agora, a inflação vai aumentar e ele vai pagar mais caro depois. Então, é importante que você impulsione isso no seu cliente. É importante que você deixe claro para ele e ajudar ele a tomar uma decisão. Porque muitas vezes ele está com medo e tudo bem, todos nós, de alguma maneira, temos algum medo. E isso vai acontecer agora. Ele não pode parar de tomar uma decisão por causa desse medo, sendo que a próxima decisão dele vai ser pagar mais. Então, é muito importante que você se sinta seguro, que você coloque informações, que, de preferência, você leve dados para justificar para ele, porque ele se sente mais seguro, mostrando que se ele não tomar uma decisão agora, a questão da inflação e a tendência de aumentar só vai piorar. Então, se ele não pagar 10 agora, ele vai pagar 15 mais para frente. E isso tem que partir de você. Você, como vendedor, tem que embutir isso nele e ajudar ele a tomar uma decisão. Porque sozinho, o cliente não consome nem 40% do que ele pode consumir, tá bom? Então, como é que você usa a inflação? Primeiro, entenda do seu mercado e como funciona a inflação em geral no Brasil. Leve dados, informações e casos para o seu cliente. Quando você leva esse conjunto, esse trio que eu acabei de falar, o seu cliente se sente muito mais seguro para tomar decisões. Ele fala, poxa, realmente, nós estamos num momento que é difícil, a inflação está aumentando, estou com medo, mas se eu não tomar uma decisão agora, eu vou pagar mais caro ali para frente, porque a tendência é realmente que ela aumente. Então, meu amigo, use essa questão da inflação, que é delicada e é dolorosa, a seu favor e a favor também do teu cliente. Afinal, não tem coisas que você não consegue brigar. Você, como vendedor, o seu cliente, talvez, não consiga mexer em alguma política, aqui ou fora do país, que consiga reduzir a inflação. O que dá é para ele tomar boas decisões e rápidas, para que ele não pague mais lá para frente, beleza? Mas para isso, você precisa se sentir seguro, afinal, o seu cliente precisa sentir segurança, ele está falando com o especialista, e a sua indicação não é uma indicação somente de um vendedor que quer vender, é uma indicação de alguém que está ajudando ele a tomar uma decisão para que não pague mais lá para frente. Combinado? Grande abraço, compartilhe isso, afinal, isso ajuda demais os nossos vendedores a se sentirem mais seguros para poder vender mais e ajudar os seus clientes. Grande abraço, bora vender. E aí E aí E aí E aí